Olá amigos, hoje todos vão ficar sabendo e conhecendo a cédula que vale 500 reais, a cédula CJ, da segunda família do real. Vou apresentar seus valores em MBC, Soberba e Flor de Estampa, aqui no catálogo. Vieira de Cédulas Brasileiras, 8ª edição 2021. Mas preste atenção em uma coisa, muita gente já foi embora, já sabe que a cédula vale 500 reais, já foi embora, já desligou o vídeo, mas não sabe do que eu vou falar. Tem duas cédulas CJ, uma de 01 até o número e outra desse número até o final. Então não tem muita cédula CJ que vale bem pouquinho, que não tem esse valor. Então vem comigo para ficar sabendo de tudo direitinho. Antes queria agradecer a meus mais de 145 mil inscritos e todos os colaboradores, seguidores, que eu sei que não é inscrito, está sempre colaborando, compartilhando, comentando, deixando aquele like que ele vai. Muito obrigado aí de coração a todos vocês. E sejam todos bem-vindos também ao 1º de março, ao mês de março, 1º de março de 2022, que aqui no Rio de Janeiro é a comemoração do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que foi fundada no 1º de março de 1565, muitos cariocas nem sabem disso, por Estácio de Sá, que foi sobrinho do governador Mendes Sá. E o nome da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é a cidade de São Sebastião, do estado do Rio de Janeiro, em emenagem a D. Sebastião, que na época era o rei de Portugal. Então, deixa eu abrir, que eu deixei a página marcada aqui, página aqui da cédula marcada aqui. Então, vamos conhecer aqui, cédula flor de estampa, você tem que colocar, tem até de 10 reais aqui também, flor de estampa, aquela de plástico, a gente está falando de 2 reais, está vendo? Então, o que vale 500 reais é essa aqui, nem vou tirar do plástico. Eu abri aqui, então deixei até marcado aqui, está vendo? Deixa eu puxar aqui, ó, 94 e 95, ambas são CJ, então presta atenção, cédula CJ de 01 até 33 milhões, tá, 306, vale pouquinho. Já a CJ, a partir de 33 milhões, 306, 01 até o final aqui, onde está incorporada essas duas, ó, essa aqui, ó, presta bem atenção, essa aqui, ó, é 33 milhões, 445, tá, 33 milhões, 445, então ela não está aqui, ó, que aqui vai até 33 milhões, 306, então essa aqui ela ultrapassa, então ela está aqui, 33 milhões, 445, então a que vale é a que está aqui, entre 33 milhões, 306, até aqui, certo? Então, uma vale e a outra não vale, então a que vale é só, é aqui. Essa aqui, o MBC, 120 reais, uma MBC 250 e uma flor de estampa, 500 reais. Agora, por que que isso ocorreu? Então, vamos olhar esse número aqui, ó, 94 e 95, para ver a assinatura, mudança de assinatura aqui, então veja aqui, 94 e 95, tem aqui, ó, 94 e 95, aqui, ó, isso aqui, ó, mudança, ó, mudança no ministro da fazenda, ministro da fazenda, aqui era o Joaquim Levi, naquela primeira cédula, e nessa cédula aqui passa a ser o Henrique Meirelles, certo? O presidente do Banco Central continua, o Alexandre Tombini, mas muda aqui, ó, essa mudança. Então, isso faz com que as cédulas fiquem raras. Então, com essa assinatura aqui, Joaquim Levi e Alexandre Tombini, foram, na verdade, ó, tá vendo, 33 milhões, 306 cédulas, e com a assinatura do Henrique Meirelles, de 33 milhões, 306 a 600, apenas 294 mil cédulas. Então, essas cédulas, a maioria delas, gente, já foram recolhidas, que muita gente, né, não sabe, muita gente não se ligou nisso. Então, quem conseguiu guardar na época, eu fiz um vídeo desse em agosto de 2021, foi o vídeo mais visualizado do canal, com quase 2 milhões de visualizações, se não me engano, foi dia 25 de agosto de 2021, um vídeo que teve quase 2 milhões de visualizações. Muita gente, na época, encontrou essa cédula, só que tem muita gente desavisado. De vez em quando, alguém sempre acha uma cédula dessa, mas tem que ser dentro dessa numeração, tá? Então, quem quiser saber alguma coisa de concreto a respeito dessa cédula CJ, ou quiser confirmar, tem o catálogo Vieira, o Mismática Vieira, deixa eu abrir aqui, ó. Muita gente pergunta sobre catálogo, coisa, lá tem tudo. Tá, o telefone, ó, só dá uma olhadinha, dá uma ligada pra lá, certo? Não, não tô fazendo propaganda, só tô respondendo a pergunta de muita gente. Ah, onde eu compro esse catálogo? Onde eu compro o catálogo de moeda? Onde eu compro o catálogo de cédula? Qual o melhor? Bem, o melhor é todos, todos são excelentes. Por isso eu tenho todos, o do Vieira aqui, porque aqui no Rio de Janeiro eu vou lá e compro, porque é pertinho. Agora, os outros demais eu compro no Mercado Livre. Tanto o Vieira como o Mercado Livre emprega o que é alugado no Brasil. Acho que ninguém nunca teve problema. Então, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E, ó, cédula ficando cada vez mais valiosa também. Tem o vídeo dela mostrando os valores, tem cédula valendo até R$ 1.500 também.